Olá a todos Olá a todos do YouTube Eu estou aqui na frente desse Marco Polo Torino Montado no chassi Mercedes-Benz Mas eu estou aqui hoje só para dizer para todos Que eu estou aí postando a cada dia Quando eu tenho tempo aqui 10 páginas por vídeo Do manual de codificação de falhas dos veículos Mercedes-Benz Caminhão, ônibus e carreta Euro 5 Então na sequência vamos para o vídeo Fiquem todos atentos Que o manual tem 210 páginas Mas como eu falei A cada vídeo serão postadas 10 páginas Então vamos para o vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto